Jornada de fé, uma busca para encontrar a Deus Mehmet cresceu em Istambul, a maior cidade da Turquia. Embora oficialmente a Turquia seja uma nação secular, cerca de 80% das pessoas praticam o islamismo. A religião sempre interessou a Mehmet, talvez porque seus pais vieram de diferentes experiências religiosas. A família do pai era composta de xamãs, sacerdotes adoradores de espíritos. Eles adoravam os deuses do céu, da terra e muitos seres vivos. A família de sua mãe era muçulmana, o pai dela era um líder espiritual. Por isso Mehmet cresceu esperando conhecer mais sobre as diferentes religiões. Quando atingiu a idade suficiente, Mehmet começou sua busca religiosa. Ele procurava uma religião que fosse coerente, que realmente cresse no que ensinava. Não tinha certeza da existência de Deus, nem do que ele requeria dos homens caso existisse. Então visitou muitas mesquitas muçulmanas. Também foi a diferentes igrejas cristãs e outras casas religiosas. Conversou com líderes religiosos e leu muito sobre religião. Aprendeu muitas coisas sobre religião, mas não sentia que estava próximo de encontrar a verdade sobre Deus. Ele se sentia perdido. A primeira visita a uma igreja veio do convite de um amigo. Mehmet começou a estudar o que sua fé ensinava. Algumas crenças tinham sentido, mas algumas o fizeram parar para pensar. Ele fazia muitas perguntas e investigava. Mehmet acabou descobrindo que o objetivo dessas pessoas era destruir o cristianismo em muitas partes. Então parou de frequentar essa igreja. Visitou outras igrejas, mas parecia que a maioria das religiões tinha motivos escondidos. Algumas queriam mais dinheiro. Ou queriam que ele se casasse com alguma garota. Uma delas queria que Mehmet se envolvesse com política. Outras até ofereceram estudos em outro país. Quando ele recusava as propostas, percebia que todos o isolavam. Ele só queria encontrar uma ligação com Deus para adorá-lo, para encontrar paz e para conhecer a Jesus. Então um amigo que sabia daquela busca falou para ele sobre outra igreja. Essa igreja é diferente. Você pode ir e comprovar por si mesmo. Ele contou que a igreja aguardava um sábado, não um domingo. Mehmet foi conhecer aquela igreja. Era uma pequena congregação e ele encontrou duas coisas que não havia encontrado em outras igrejas. Paz e unidade entre os mesmos. Ele continuou frequentando. Havia algo precioso em sua religião. As pessoas oravam. Realmente oravam. Elas oravam pelos líderes do país, mas não tentavam entrar em assuntos políticos. Oravam umas pelas outras e pelos membros ao redor do mundo. Claro que as congregações adventistas na Turquia também não são perfeitas. Existem muitas dificuldades e diferenças entre as nacionalidades que se unem para realizar os cultos. Mas também existe a harmonia. E essa harmonia, esse amor, é mais forte que a diferença entre as pessoas. O amor de Deus é a coisa mais importante. Mehmet está convencido de que essa é a igreja de Deus porque ela possui e ensina a verdade da Bíblia. Foi ali que ele encontrou a Deus e foi transformado. Desde que se tornou adventista, Deus o transformou numa pessoa melhor e mais bondosa. Ele descobriu que mesmo que as pessoas sejam diferentes, elas podem ficar unidas em amor e paz. Mehmet está feliz por ter encontrado a verdadeira igreja, o amor e a paz que ele tanto procurou. É necessário muito trabalho, muita oração e muito dinheiro para ajudar a espalhar a mensagem na Turquia. Você pode participar da implantação, da nutrição e do crescimento da igreja nesse enorme país desconhecido, ao entregar suas ofertas missionárias. Música Música Legenda Adriana Zanotto